E aí galera do Tupi Marote com vocês novamente e esse vídeo é o segundo episódio da nova série no canal de SimCity 5 E é isso gente, chegamos finalmente ao segundo episódio da série Eu quero agradecer muito a todo mundo que viu o primeiro episódio da série, que deu like, que comentou O feedback, a recepção dessa nova série do primeiro episódio foi muito boa, fiquei muito feliz com o resultado do vídeo Eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas eu tava meio receoso em trazer outros jogos pro canal que não fosse nem Spawn, nem The Sims, nem Roycoaster Porque é uma coisa que eu não faço há muito tempo, principalmente em séries, mas as séries até agora tão indo muito bem Então eu realmente tenho que agradecer a todo mundo que tá acompanhando, que tá interagindo com os vídeos, que tá vendo os vídeos Obrigado muito de verdade, isso significa muito pra mim O primeiro episódio de SimCity faz 6 dias que eu postei, até agora ele teve 580 views, 118 likes e 25 comentários Gente isso é muita coisa, de novo obrigado a todo mundo que tem acompanhado a série Eu espero que vocês gostem tanto desse episódio aqui e do resto da série, quanto vocês gostaram do primeiro Mas enfim, a gente tá aqui com a nossa cidade, a cidade-cidade por enquanto E eu pedi pra vocês no último episódio comentarem que nome vocês acham que eu devia colocar na cidade 5 pessoas comentaram, eu até abri aqui um site de fazer sorteio Quem comentou foi a Maria Helena, que falou pra eu chamar a cidade de Vendaval O Davi Ciota, que falou pra eu chamar a cidade de Rolândia O Johnny123 sugeriu Aguariana O Arthur Santos sugeriu Belori Rios O Henrique Saporito sugeriu Campos de Petróleo E o Igor Andrade Vila Nova sugeriu Cidade-cidade E eu tenho aqui, não, são 6 pessoas, eu falei que eram 5 né, foram 6 comentários Que agora eu coloquei nesse site aqui, inverteço.com, que tem várias ferramentas Inclusive uma delas é uma de sorteio Então agora é hora de saber quem vai ser o ganhador de ter a sugestão como nome da cidade 1, 2, 3 e... Vendaval, Maria Helena Então é isso gente, a partir de agora o nome da cidade vai ser Vendaval A grande metrópole Vendaval Isso aí E vamos lá, no último episódio Olha, tem uns aviões ali Nossa, eu achei esse jogo incrível, mano Mas então vamos lá No último episódio, eu parei o último episódio Quando a gente chegou a exatamente 5 mil visitantes Eu sempre quase falo visitantes, cara Habitantes E a gente tem 56 mil reais, simoleões E tá ganhando 3.750 por hora Isso é mais do que a gente tinha quando a gente começou a cidade Então a gente já tá com um saldo positivo na cidade E agora, o que a gente pode fazer? A gente pode aprimorar a nossa prefeitura Porque a gente tem 5 mil visitantes não, cara População, habitantes Beleza, vamos lá Deixa eu despausar aqui Aprimorar Oh, agora sim Parece uma prefeitura maneira Ok, agora se eu não me engano Eu posso cobrar imposto Eu posso cobrar imposto De comercial, residencial e industrial De forma diferente Como eu quero Deixa eu ver aqui como é que tá o RCI Como eu quero que a indústria se desenvolva bastante na cidade Eu vou Eu acho que, mano Eu tô ganhando bastante dinheiro Eu não tô ganhando tanto assim de indústria Então eu vou abaixar um pouco o imposto da indústria Pra incentivar a vinda de mais indústrias pra cidade Geração de mais empregos Ah, uma coisa que eu queria falar também é o seguinte Eu mexi em algumas configurações do programa que eu uso pra gravar Primeiro, desculpa por no episódio passado o mouse ter ficado duplicado Isso porque, como eu falei, eu tô usando aquele programa De aumentar a escala do jogo Pra jogar em 720p Mas parecia que eu tô jogando em Full HD Pra interface não ficar tão pequenininha E quando eu jogava, eu só via um cursor Mas quando ele gravava, ele gravava o cursor Como se ele estivesse numa área 720p E como se ele estivesse numa área 1080p Não sei direito porquê Mas eu pedi pro OBS não gravar mais o cursor Então ele só grava o cursor Que o programa tá fazendo o jogo renderizar de novo Que eu tô vendo Ou não tô vendo Não sei, algum deles eu não vejo E eu acho que resolveu o problema Eu sem querer fiz isso ontem No vídeo que eu gravei de Kingdoms Enquestros No segundo episódio Que eu acho que eu vou postar depois desse vídeo E aí sem querer naquele episódio Não gravo cursor nenhum Porque naquele jogo eu não uso isso O programa de mudar a resolução do jogo Então desculpa previamente Por aquele episódio estar gravado sem mouse É porque ontem eu ia gravar O episódio de Disney City Mas eu não tinha sorteado os nomes ainda Não tinha preparado isso ainda Então eu decidi gravar o de Kingdoms Enquestros Mas enfim A partir de agora Eu vou me comprometer a lembrar sempre de configurar o programa Pra mostrar um cursor só Mas enfim Nossa cidade, cara Tá crescendo muito rápido Tem muito mais zona aqui Que eles não tão usando ainda Produtores insuficientes Cara Criares industriais Beleza Tá faltando indústria na minha cidade Já tão sendo criadas mais indústrias Mas eu quero que sejam criadas mais ainda Eu vou colocar aqui bastante Ih, eu coloquei uma estrada Saco Não tem como dar Ctrl Z nesse jogo Eu coloquei uma estrada melhor ali Mas tudo bem Vai ficar assim mesmo Depois eu vou ter que melhorar as estradas todas De qualquer jeito Cara Eu vou colocar muita indústria Eu quero que Mano Quero que minha cidade seja um pó industrial Quero só ver essas indústrias prosperando aqui Deixa eu ver Olha só Hora de subir o nível Instale parques para melhorar a valorização da área Atraindo moradores mais ricos Moradores mais ricos Ocupam cargos que requerem mais instruções E pagam impostos mais altos Tá Eu vou colocar uns parques básicos Eu não sei como é que tá O valor da terra Mano Tá bem baixo Tá tipo Bom para classe baixa Eu quero que aumente o nível Então aqui perto da prefeitura Aqui a prefeitura já aumenta um pouquinho O valor da terra Então eu vou colocar uns parques naturais Esse aqui custa 200 Esse aqui custa 100 E se eu colocar esse aqui Ele vai aumentar o valor? Tipo aqui? Não, cara Ele não aumenta O valor da terra Eu quero um parque que aumente o valor da terra Eu quero ser no mínimo um atlético ou um natural Atlético Mano, esse aqui é 400 Muito caro Muito caro Eu tenho tanto dinheiro, cara Eu não sei porque eu tô me preocupando com dinheiro Eu tenho muito dinheiro Eu vou colocar um parque Um laguinho Bem aqui Agora sim Nossa, mano Agora sim Agora sim Eu vou colocar um aqui também Nossa, mano Olha que beleza Vou colocar um pavilhão de árvores grandes Hum, interessante Olha, já que não vai construir nenhum prédio muito grande Aqui eu vou colocar um aqui Caraca, mano É isso aí Eu vou colocar uns aqui também Pro comércio que tá aqui perto Ficar bem valorizado Ok Acho que por enquanto tá bom Novas residências belíssimas à venda na cidade Consulte seu corretor imobiliário Vou consultar o meu Quero uma ansiedade Que que tá má Ih, as pessoas estão indo embora Ah, eu acho que é porque eu deletei algumas casas Faz sentido Mas tem Mas tá aumentando Mais um avião aqui Tá aumentando Eu ainda tô ganhando bastante dinheiro Cara, não tá Engraçado que ele falou que tem pouca indústria Mas eu zonei pra indústria E não tá nascendo indústria Por que que isso tá acontecendo, cara? Eu quero ligar isso aqui até aqui Eu acho que é importante Por enquanto Não tanto Mas no futuro vai ser Beleza, minha cidade já tá Cara Essas cidades, cara Dos semicídios são muito pequenas, mano Não tem como Mano, tá diminuindo Mas por que? Não tô entendendo Tipo, tem lugar ainda que não tá construído Mano, eu vou colocar mais Vou colocar mais casa, né? Mais espaço pra casa Tá, vou colocar aqui Mais umas zonas aqui Tá, vamos ver Eu acho que eu tenho que colocar Alguma coisa que incentive As pessoas a morarem na cidade Por exemplo Escola Água tem bastante Energia tem bastante Esgoto tem bastante Cara, coleta de lixo é importante a gente ter também Não é tão caro Eu vou pôr uma agora Aqui perto da parte das indústrias Beleza Aqui acho que dá Cobertura de lixo disponível para vizinhos Não tem nenhum vizinho Mas tudo bem Agora tá aumentando Eu acho Não sei Bombeiro por enquanto não Tá de boa Não tem tanta gente na cidade Cara, o negócio aqui É porque tá É porque Olha só As casas estão sendo demolidas Pra construir casas maiores Tá voltando a aumentar já 4.700 já Tá de boa Tá aumentando Eu vou colocar Uma escola, cara Eu acho que é importante Não há escolas Beleza, não há escolas As escolas proporcionam oportunidades e avanços Elas criam fábricas não poluentes de alta tecnologia Por um preço Eu vou pôr uma escola Ah, eu posso pôr uma biblioteca também Olha só, cara Eu acho que é bacana Ter uma biblioteca pública Eu vou colocar uma aqui do lado Do lado não É, em frente a Perto da prefeitura Bem aqui Isso vai aumentar lá O nível de instrução Com o tempo assim E uma escola aqui na outra extremidade Aqui, bem aqui Beleza Vou colocar uma escola Não, aqui não dá Porque não dá pra expandir depois Esse negócio de você poder expandir os prédios No semicídio Depois que você constrói Cara, por um lado é muito bom Mas por outro lado Às vezes é meio difícil Você saber onde colocar Pra no futuro Você usar o espaço pra expandir Beleza Agora a gente tem que ir Por alguns pontos de ônibus aqui Os povo que mora na avenida gigante Eu vou colocar um aqui Uns dois aqui por rua Eu devia fazer umas integrações Dessas ruas Porque se você mora aqui no meio Você conhece alguém que mora aqui Você teria que fazer isso tudo aqui de carro Ou você pode ir a pé aqui pelo meio Não sei Eu acho que meu jogo tá lagando um pouco Eu espero que não Eu vou pôr um ponto Mano, só aqui mesmo Porque o resto é industrial e comerciante Deixa eu ver aqui Como é que tá na minha escola Fechado, recrutando trabalhadores Cara, mas eu já zonei O povo não tá indo pra minha cidade Cara, como assim? Faço loteamento pra aumentar a população Mas eu aviso loteamento Não tá aumentando Por quê? O que que é isso? Ah, é especialização na cidade Então isso que eu quero ver Ah, tá quase 5 mil de novo Isso que eu quero ver Que a gente pode fazer Olha só Eu posso fazer mineração Extração de petróleo, né? No caso eu acho que até A gente podia fazer isso no futuro Tipo aqui assim Mas isso é mais pro futuro Agora eu quero focar Em ter bastante gente na minha cidade Fazer uma cidade funcional Assim, com bombeiro Com polícia Com hospital Mas isso é mais pra frente Comércio Cara, isso aqui eu não sei Eu acho que eu nunca joguei Numa cidade comerciante Eletrônico Cultura é bacana Eu acho que a gente pode Colocar isso um dia É bacana Essas centros de exposições E o estádio profissional Dão bastante dinheiro Precisa de um departamento De turismo pra esse aqui Porque é muito caro Cara, eu já gastei muito dinheiro Mano, eu tinha 50 mil Tenho 20 mil agora só Cultura, tem que ter Um departamento de turismo Cara, eu não lembrava disso Será que isso é novo? Não pode ser novo Eu nunca coloquei isso aqui Maior bola de babante do mundo Cara, como assim? Oração Ah, isso é bacana, cara Porque essas igrejas São de graça E não gastam nada Eu vou colocar Um templo de orações Ah, esse templo aqui Que tem o símbolo do The Sims Não, eu vou colocar Um templo de orações Bem aqui Essa aqui vai ser a área Que tem mais serviços Da cidade Não Tá, eu vou colocar Perto da escola Aqui onde ficam Essas lojas Beleza Vou por aqui O templo de orações Eu vou aproveitar E também Colocar Um parque Com um pedinho Desses aqui Beleza Ó, 5.200 5.300 pessoas já Só eu colocar o parque aqui Já tá aumentando a densidade A densidade não A riqueza, né Dessas casas aqui O dinheiro tá aumentando também Cara, ele fala Que eu preciso de mais população Mas, mano Eu já zonei, tá O problema O problema é que as pessoas Não estão Ah, tem casa sendo construída, cara Tem casa sendo construída É só questão de tempo Eu quero colocar Umas interseções aqui Uma bem aqui Acho que isso vai aumentar Um pouco o fluxo Fluxo que no caso é nenhum, né O que você quer? Morro de vontade de ir a um rodeio Que tal construir um centro de exposições Mano, tudo bem Mas é muito caro Eu não tenho dinheiro pra isso agora Talvez no futuro Cara, olha só 3.900, mano Tô ganhando muito dinheiro Que que é isso, cara Agora, agora sim, mano Agora sim tá aumentando muito a população 5.600 Ó, muita casa sendo construída Olha aqui Casa de densidade um pouco maior Olha, umas casas bonitinhas O que que o cara tá falando? Sala de aula cheia já? Mano, mais 150 de 606 150 alunos Ah, ah Eu não sei por que tá aparecendo 606 Ah, porque tem 612 estudantes na minha cidade Mas só as 150 estão indo pra escola Porque só tem sala, beleza Ó, vou colocar uma plaquinha aqui Uma bandeirinha aqui Cara, eu adoro essas coisas Que não fazem diferença nenhuma Mas deixa um mais bonitinho O edifício Eu vou colocar mais uma sala de aula De segundo andar Uma sala de aula Mano, aqui não tem mais dinheiro E ônibus Eu vou pôr mais um Ok, agora Ó, tem mais dinheiro agora Vou pôr mais dois ônibus Aumentar Agora tem um total de 550 Ainda não é o suficiente Eu acho Tem 606 estudantes que precisam ir pra escola Vou esperar o dinheiro cair mais um pouquinho É, vai demorar, né? De uma em uma hora Tá, vamos esperar Eu acho que de ponto de ônibus ainda tá o suficiente Agora tá aumentando a indústria, cara Agora sim E cara, daqui a pouco eu vou ter que construir Por que que aqui não tem ninguém construindo casa, cara? Aqui não E aqui já também Eu não tô entendendo a preferência Das pessoas que estão escolhendo construir casa Ó, 12 mil reais Vou colocar mais uma sala de segundo andar Bem aqui Agora eu fico sem dinheiro Mais agora 750 Agora tem o suficiente O que você tá querendo falar? Mano, sala de aula cheia? Não, cara Como assim sala de aula cheia? Ah, cara Mas eu acho que é porque É só no dia seguinte Que a sala fica em operação Não sei Matriculados, não matriculados Ó, tem muita gente que não tá indo pra escola, cara Isso aí é um grande problema 6 mil pessoas já na minha estádio Eu achei que ia ter mais Na verdade Quando eu comecei esse vídeo com 5 mil Eu achei que ia terminar com, sei lá 10 mil já Mas aparentemente não Cara, talvez eu tenha simplesmente Que construir mais umas áreas aqui mesmo Esse molhão é Não tem dinheiro, cara Tem que esperar o dinheiro cair Eu tô ganhando bastante Às vezes a melhor coisa Pra se fazer no SimCity É esperar Pôr na velocidade 3 Ver a estádio se desenvolver um pouco E ver o que você pode fazer depois Perfeito Eu estava mesmo precisando de um local Pra congregar com tranquilidade Estou machucado, eu preciso de uma ambulância Socorro Ô, louco, mano Mas peraí Mano, eu podia fazer uma clínica Só que é 20 mil reais, cara Eu acho que é bom fazer Sims feridos Cara, isso vai valorizar bastante Minha cidade Assim que eu atingir 20 mil simoleões Eu vou pôr uma clínica O que deve acontecer daqui a pouquinho Tá, estão construindo mais casas Eles constroem sempre, tipo, perto Ah, agora tá populando aqui Depois, provavelmente, eles vão começar A construir aqui também Cara, quase 8 mil pessoas, mano 8 mil Agora tá crescendo muito a cidade É porque eu coloquei na velocidade 3, né Tô só olhando a cidade crescer Diante dos meus olhos Acho que eu vou reformar minha casa em breve Cara, mas o que é isso? Onde é que você mora? Ah, é porque o cara tá trabalhando Na praça de owners Mid-cost coal Priceless quality Tem um cara aqui que parece A máscara do Dali da casa de papel Não sei o que é isso Mano, agora tem muita indústria, cara Agora vai encher o espaço inteiro Que eu zonei de indústria Ó, 20 mil já tem o dinheiro pra clínica Tá falando que precisa de Sem consumo de remessas A indústria envia remessas Para edifícios comerciais O armazém comercial Ou o porto comercial Faça um loteamento De áreas comerciais Ou consumo de armazém comercial Para aumentar o consumo de remessas Loteamento de áreas comerciais Beleza, cara Eu vou colocar aqui Mais áreas comerciais Tudo bem Realmente tem pouco comércio Eu acho Vou colocar aqui, ó Mais umas áreas de comércio Aqui inteiro Ó, é porque eu tava Colômbio dando dinheiro pra clínica Né, esse que é o problema Mas zonear é de graça, né Então, tudo bem Eu acho que nos outros semisítios Você tinha que pagar pra zonear também O que eu não sei se faz sentido Tipo, você falar que uma área É área pra ser construído Loja ou casa ou indústria Será que isso custaria dinheiro? Não sei Mas beleza Eu tenho dinheiro pra clínica 8.500 pessoas já Vou pôr uma clínica Cara, vou pôr uma clínica Aqui perto da escola Eu acho importante Aqui nessa avenida grande Principal aqui Não, acho que eu podia pôr aqui Perto da área comercial Aqui Ok Cobertura médica disponível Para os vizinhos Recrutando trabalhadores Vou pôr uma plaquinha 10 mortes por dia Cara, vou pôr mais Umas ambul... Ah, não tem dinheiro Tá bom, então deixa Eu acho que no final do episódio Eu consigo checar 10.000 pessoas, cara 8.700 já 6.000 de dinheiro Que eu tô ganhando Muita coisa Cara, a indústria não tem mais espaço Pra construir Tá totalmente lotado O que tá acontecendo aqui? Ah, é ambulância Mano, tá tendo um congestionamento aqui Tá começando a ficar congestionado na cidade Eu acho que eu vou construir mais umas... Pô, mais umas estradas, né Uma aqui E uma aqui Olha, aqui tem bastante congestionamento Eu vou ligar isso aqui com isso Na real, eu vou ligar isso com isso E isso... Eu não queria deletar aquilo ali Eu vou ligar isso com isso Ahn... Aí... Beleza Eu acho que tá bom Na verdade eu vou fazer mais isso aqui também Eu vou ligar isso com isso E isso já deve desafogar um pouco O congestionamento da minha cidade Tá, já não tá mais tão vermelho aqui Beleza O que você tá querendo? Engarrafamento na rodovia O tráfego na sua cidade está congestionado Eu construí um terminal de ônibus expresso E algumas paradas de ônibus Gostaria de saber mais sobre aprimoramento de estradas? Não, eu já sei fazer Cara, o problema é o seguinte É caro isso? Tudo bem, não é tão caro assim Mas eu acho que eu não tô num ponto da cidade Que eu preciso de ônibus ainda Cara, eu acho que todas as zonas Que eu construí Já tão... Olha só, mano O que eu vou fazer? Eu vou tirar o zoneamento daqui Daqui E daqui Vou colocar tudo isso de casa E vou colocar isso E isso de comércio Porque, cara Agora sim tem casa em todo o zoneamento que eu coloquei Ah, vou colocar aqui nessas ruasinhas adjacentes também Que eu fiz O que que aconteceu? Ai, eu apertei Ai, mano Aqui Espero que esteja gravando ainda Não, tá de boa Tá gravando Ok Vamos ver se agora Aumenta o número de pessoas na cidade Cara, meu computador tá fazendo muito barulho Realmente Cara, eu não sei Todo vídeo agora falou isso Mas o meu PC não aguenta muito o jogo 3D Enquanto grava ao mesmo tempo O que que é isso aqui? Ah, visualização da região Olha que interessante Eu posso construir mais cidades também no futuro, né? O que seria até interessante eu construir uma cidade mais industrial Uma cidade mais comercial depois Mas agora eu acho que eu tenho que focar na minha cidade principal Mas eu tenho a intenção de construir outra cidade depois também O trânsito está começando a ficar preocupante Precisamos de um sistema de ônibus eficiente Acho que merecemos Cara, você tem tanta gente pedindo Beleza, cara Eu vou colocar um sistema de ônibus eficiente Tenho 9.200 pessoas já Sistema de ônibus eficiente Eu vou pôr aqui perto da área Nessa interseção aqui entre o comércio, a indústria e a casa Eu acho um bom lugar pro ônibus Vou pôr aqui e pelo menos 3 paradas Eu vou pôr bastante paradas Eu vou pôr uma aqui Mano, ônibus tem que ter parada na cidade toda Aqui uma em cada rua dessas Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui e aqui E aqui, aqui e aqui Aqui, aqui também Mano, acho que tá de boa Bastante ônibus pela cidade Estacionamento Estacionamento de passageiros Ônibus municipais e expressos param aqui para o Sims de classe baixa e média Os passageiros podem estacionar o carro atrás do terminal para pegar o ônibus Tá, vou colocar um estacionamento aqui do lado Olha só, eu acho que tá precisando de mais energia na cidade Beleza Vou colocar mais uma turbina Mano, eu posso expandir isso muito ainda Eu posso fazer? Eu não posso Muito íngreme, cara Depois eu vou ter que construir outra usina Mas tá, eu vou colocar uma plaquinha aqui, né Muito bom E vou colocar mais uma pequena turbina Aqui, beleza Mais uma Deve ser o suficiente Mas eu vou pôr mais duas Só pra precaução Depois eu vou ter que construir outra usina de alguma coisa Ainda tá em falta, mano Como assim? Acho que é porque não tá ventando, né Porque tem o suficiente Ah, agora tá Agora beleza Agora foi Cara, tá falando que falta muita gente na cidade, mano Mas beleza Eles estão construindo Cara, agora tem muito trânsito na cidade, mano Que isso? 9.900 pessoas já Eu quero que chegue a 10 mil e eu acabo o vídeo Bom, tem muita coisa zoneada Residencial expandindo para média densidade Sua cidade está crescendo rápido Mantenha seus habitantes felizes Para que as casas grandes de classe baixa sejam expandidas Sem estradas de pelo menos média densidade As minhas são de baixa densidade Cara, tudo bem Eu vou começar a expandir um pouco minhas estradas Onde que tá prestes a expandir? Isso que eu tenho que ver Densidade Tende a expandir Cara, eu acho que nenhuma, na verdade, tende a expandir Mas eu vou colocar essas aqui Essa aqui eu vou... Essas perto da prefeitura Eu vou expandir pra... Ah, 10 mil pessoas já Mano, ok A petição pra construir casa do prefeito foi aprovada, cara Que incrível Nossa, estrada é cara, né Não tem mais dinheiro já Mas ok Ahn, eu posso construir agora Uma casa do prefeito Que incrível Que é de graça, mano Mano, beleza Mas eu já vou deixar o vídeo por aqui Cara, nesse episódio A gente expande muito a cidade, mano Olha isso Muita indústria Muito comércio Muita residencial A incrível Grande Futura metrópole Vendo aval Não para de crescer Acho que minha câmera tá muito pra cá Não sei Agora que eu vi Ficou o vídeo inteiro assim 10 mil pessoas Tô ganhando mais de 7 mil simoleões por hora Educação Saúde Ônibus Minha cidade tá quase completa Já tem o básico Quase completo Mas então é isso Eu já vou deixar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou desse vídeo Dê um like aqui embaixo E assista o primeiro episódio da série Que vai tá com o link aqui na descrição Se você não viu ainda Também é playlist Eu vou começar a colocar O link pras playlists das séries Nas descrições dos vídeos da série Comente aqui embaixo O que você achou desse vídeo Sugestões pros próximos vídeos dessa série E de novo Muito obrigado a todo mundo que comentou Que deu like Que viu o último episódio De verdade Fiquei muito feliz com o feedback dessa série Espero de novo Que vocês gostem tanto desse episódio E dos próximos Quanto vocês gostaram daquele primeiro Então é Eu acho que é isso De novo Muito obrigado por todo mundo Que viu o vídeo até aqui Falou e Tchau 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 Tchau